Olá Bate nem olhe para o passado Eu sigo o tempo que há para viver Se há um destino traçado Não importa, não quero saber Eu improviso as horas, as noites, os dias Eu não preciso de procedos nem alquimias Há quem leia tratados Em manuais de psicologia Há quem viva ancorado Nas pauses do dia a dia Eu só preciso Apenas da tua alegria Eu só preciso Para onde vai Para onde vou Já não olho para o passado Eu sigo o tempo que há para viver Se há uma vida marcada Não importa Não importa, não quero saber Eu só preciso Apenas da tua companhia Eu não prescindo Nem um pouco da tua alegria Contigo sei Contigo sei Contigo sei Gosto do que sou Nem me importa Para onde vou Para onde vou Per 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 onde vou É, 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 é Per onde vou É, 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 é O que é É, 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 é... É, 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 é... O que é isso?